ele deveria, pelo menos, estar olhando para trazer um investidor profissional, nem que fosse com 5%, com 10%, para que ele tenha um investidor especialista, especializado, profissional, que vai manter esse catálogo gerando royalties o máximo que se tem possível. Para as gerações futuras. Para as gerações futuras, para aumentar a arrecadação hoje, para buscar sincronização com comercial, colocar em filme, tem um monte de coisa que dá para fazer no catálogo, e que os players atuais, por exemplo, gravadoras e tal, eles estão olhando outras coisas. Então, é importante para esse perfil ter um investidor, ter um sócio mais profissional. Esse exemplo de ascensão, eu acho que é um... Por exemplo, quando você compra o direito autorário do portfólio dele, de música, você comprou, capitalizou o cara, o cara está capitalizado, você está investindo, reinvestindo no negócio dele, que é a carreira dele, ele está reinvestindo, por exemplo, melhorando os shows dele, que é... essa renda é dele. Exato. A renda dos shows é dele. A da música, ele tem um sócio, vocês, no caso, 30%, e os shows é dele. Então, quanto mais ele investir no show, mais músicas serão ouvidas, né? Digamos. Não sei se tem como... Porque eu não sei como é a forma de monetizar do Deezer, né? Do Deezer, do Spotify... Essa é uma boa pergunta. Essa aí é uma coisa bacana de você falar. Como é que o Deezer, o Spotify, o YouTube Music, eles remuneram o artista, né? Porque, claro que é, sei lá, toda vida que eu entro aqui, dou play na música dele, eles sabem quantos plays aquela música... Explica aí um pouquinho pra galera aí. É, esse caso acontece muito do artista querer gravar um DVD, por exemplo, de 10 anos. Esse é um uso comum do dinheiro do cara que está em ascensão. Sabe, ah, eu quero gravar um DVD de 10 anos... Melhores momentos... Melhores momentos... Quero fazer um DVD de participações especiais, um álbum, não dá pra falar esse álbum, né, DVD, mas um álbum com participações especiais com outros artistas. É inegável que tudo isso que ele cria de conteúdo novo mexe positivamente no catálogo. É inegável. Às vezes, o projeto em específico não tem o payback, mas tem o payback por outros caminhos, né? Então, ele faz esse uso. Bom, em termos de arrecadação do catálogo, né, você tem dois sistemas hoje. Você tem um sistema que, a grosso modo, a gente poderia dizer que é o offline, que é arrecadado pelo ECAD. Então, você tem ele arrecada TV, rádio, shows, etc. Eu tô tentando simplificar, mas não é exatamente isso. Mas vamos aqui pra fim didático encarar que o ECAD arrecada do mundo offline. E aí, você tem um outro sistema de arrecadação do digital, das plataformas de streaming, que vem... Então, eu tô falando Spotify, Deezer, Amazon Music, que são mais de mil plataformas hoje em dia, algumas que a gente não conhece no Brasil, que são mais populares em outros países. E aí, esses caras... Você tem uma empresa que é agregadora, que agrega o recebimento de todas essas plataformas e paga pros titulares dos direitos daquelas músicas, né? Ah, então tem um... Tem uma empresa que já faz isso. Um atravessador no meio aí. Tem, mas precisa. Organizar, né, pra distribuir. É, precisa. Eles terem contato com mil plataformas, cara... Esquece, esquece. E aí, imagina o seguinte, né? Você fez lá uma música, né? Um MP3, digamos. Aí, você precisa subir em mil? Não faz sentido. Então, você sobe pra uma, essa uma já tem a interface de integração com todas as plataformas. Ela que puxa os relatórios, ela que consolida os analytics, ela que faz uma parte muito importante do negócio. Qual é a empresa que faz isso? Tem muitas. Tem muitas? Eu não posso falar pra não tomar partido aqui, porque a gente faz negócio com vários. Com vários, sim. Mas tem muitas, tem muitas. Tem muitas. Depois, em off, eu vou perguntar. Não, não. Curiosidade, bicho. Não, olha. Então, aí, como é que é a remuneração? É baseada em quê? Em cliques? Em... Como é que eles fazem esse analytics? Olha, esse mercado é bem novo. Então, a forma de remuneração ainda não está totalmente estabelecida. E diria mais, isso não está totalmente transparente. É, porque eu ia perguntar se ela era transparente. Não, não está. Não está. Então, a gente tem problema com isso no mercado. Tá? A gente tem que imaginar o seguinte, que o digital ultrapassou o físico. Físico. O CD. Sim. No Estados Unidos, em 2014. E no Brasil, foi só em 2015. Cara, 2015 foi um dia desse. É. Entendeu? Então, assim, cara, é um mercado muito novo e tem muita distorção ainda e a gente imagina que essas distorções ao longo do prazo elas vão diminuir, que já estão diminuindo, já estão se ajustando. Mas o modelo, como um todo, ainda é muito falho em termos de transparência. Existem plataformas que adotam um tipo de remuneração que é basicamente o seguinte, olha, de toda a minha receita, digamos o Spotify, toda a minha receita, parte da minha receita aqui, esse percentual, eu vou transferir para direitos autorais dos titulares das músicas. Isso tem nada a ver com quantos plays aquela música teve. Então, a forma de apuração dos plays e de quanto um play vale, ela depende muito da receita da plataforma. E aí você tem outras plataformas que estão surgindo agora que acho que a aposta é que esse modelo seja mais justo, é que você conta o play e o play paga nem que seja um milésimo de centavo de dólar. Um milésimo de dólar. Mas vai pagar. Então, e aí chama, é um outro tipo de modelo, click-based, quanto mais você tem de plays, mais você vai receber. Que não é exatamente o modelo que a gente tem hoje na maior parte dos casos. Então, não é muito transparente. Para conseguir estimar a receita do catálogo, a gente faz muita engenharia matemática. A gente faz muita engenharia. Porque também flutua o preço. Você tem que pensar o seguinte, o que o YouTube paga hoje é diferente do Spotify, mas eles estão mudando também. E pode mudar a qualquer momento. E fora isso, eu acho que o compositor, nessa transição para o digital, foi muito penalizado. Então, os intérpretes, o que aconteceu? Foi uma construção histórica. Vamos falar isso. Foi uma construção histórica. Você imagina você, montou o Spotify. Você é o carequinha lá da Suécia. Você montou o Spotify. Todas as plataformas que foram montadas de música começaram, via de regra, na ilegalidade. você não estava pagando o direito autoral para ninguém. O mercado nem sabia. Estava acabando de sair daquele modelo de pirataria ostensiva, de Napster, e Mule, e etc. Aí você começa um business formal de, poxa, eu vou ter uma plataforma aqui que eu vou deixar as pessoas ouvirem músicas com uma pirataria legal. Mas eu quero me legalizar. Eu estou ilegal, mas eu quero me legalizar. Aí você fala assim, pô, mas como é que eu vou fazer para eu fechar acordo de direito autoral com todos os titulares? Ou que seja, com todos os representantes de compositores e todos os representantes de intérpretes? É uma loucura. É inviável operacionalmente. O que os caras fizeram? Chegaram nas gravadoras, que são, via de regra de novo, titulares dos fonogramas da gravação, mas não representam os compositores. Falaram, gravador, vamos fazer um acordo aqui entre a gente, que eu vou te pagar a Royalties e aí eu fico legal para usar o fonograma. Pero não múltiplo. Porque você tem que pagar lá o compositor. E aí, nesse momento de negociar o quanto que vai para o compositor, a gravadora se valeu da força de negociação dela, força de negociação não, do oportunismo de que ela que estava na mesa, os compositores não estavam, ou se não. Aqui é o seguinte, então vai ser 97% para o fonograma e 3% a gente paga para os compositores. Faz sentido. É. Né? E aí... Aí o que vai acontecer? Ele vai pular na gravadora. Não, então. Daqui a pouco. Aí o que vai acontecendo? Por pressão dos representantes, dos compositores, das editoras, que são muito mais fragmentadas, são editoras pequenas, né? Saiu de 3% e hoje é 12%. Mas ainda assim, se comparado para o mundo offline, que é invertido, no mundo offline, o compositor ganha 2 terços e o intérprete ganha 1 terço. Ou quem está na parte do fonograma ganha 1 terço. Então, eu acho que essa transição para o mundo digital, ela, por contexto histórico, simplesmente, penalizou o compositor. Por isso, mas porém, a gente acredita que o ativo mais escasso, portanto, o ativo que tem mais valor, é a composição. Por quê? Porque, cara, só uma pessoa foi capaz de gravar Garota de Ipanema. Mas qualquer pessoa pode pegar o violão, abrir uma câmera, ligar no YouTube, cantar. E cantar Garota de Ipanema. Só que, se cantar Garota de Ipanema no YouTube, provavelmente, o algoritmo do YouTube reconheça que aquilo ali é uma música de Ipanema e vai pagar os direitos autorais para o titular do fonograma. Olha aí. Em uma parte maior do que vai pagar para o compositor. Então, eu acho que essa relação de 12, 88, a gente acha que vai aumentar cada vez mais a favor do compositor. Como é no mundo offline, ter dois terços para o compositor. E já tem, por exemplo, o Reino Unido é 15%, não é 12%. Então, a gente acha que no longo prazo isso vai pelo menos se equiparar. Então, por isso, a gente olha para uma composição de maneira diferente do que a gente olha para um fonograma. para uma gravação. E acontece, às vezes, do mesmo artista regravar um fonograma e aí todo mundo começa a escutar um fonograma novo. E aí aquele fonograma antigo para de dar resultado. Então, tem que pensar nisso na hora de fazer esses investimentos e a turma lá que a gente trouxe super especialista está olhando bem de perto o que está acontecendo no mercado. é um fonograma. E aí o que está acontecendo